Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar de um projeto que redescobre a obra do compositor gaúcho Otávio Dutra, que viveu na primeira metade do século XX. O responsável pela pesquisa é o músico e compositor Márcio de Souza, que está aqui para falar dos lançamentos ao lado do violonista Nivaldo José. Pois isso, Nilton, nós também vamos conversar sobre dois lançamentos de livros infantis. Rosa, a gata limpeza, de Suzana Vernieri, que vai ser lançado nesse sábado com uma oficina de aquarela para as crianças e a gente começa com o livro As Passeadeiras em um feriado na Serra Gaúcha, de Cláudia Bin. Sejam bem-vindas as duas. Obrigada. Vou começar mostrando já o livro aqui da Cláudia, que também, eu ligo vocês duas aqui, são livros de estreia enquanto escritoras para esse público muito específico, que é o público infantil, né Cláudia? É verdade, é o meu primeiro livro, comecei com o livro infantil que justamente fala sobre viagem, que é um tema favorito na família. Bom, esse livro, ele começa com um projeto, que o livro vem depois do projeto, como é que você faz essa ideia? O livro nasceu primeiro, ele nasceu de um sonho, assim, eu acordei de noite, não conseguia dormir, na verdade, saí da cama, sentei, abri o computador e escrevi o livro. Claro que ele sofreu várias modificações e revisões depois, mas ele nasceu ali. E aí, em função do livro, a gente criou o site, que se chama As Passeadeiras. E a ideia do site é reunir assuntos que interessem as mães e aos pais, aos cuidadores, professores, enfim, pessoas que interagem com criança, que gostem de passear, de viajar e outros assuntos também. Nós temos oito colunistas tratando de assuntos diversos, como nutrição, odontologia, economia, enfim, oito colunistas. E uma agenda também da cidade de Porto Alegre, né? Sim, nós temos um grupo no Facebook, um grupo chamado Passeando em Porto Alegre, que dá dicas diárias e uma programação infantil para o final de semana, de idades para bebês até crianças de 12 anos de idade, mais ou menos. Cláudia, como é que foi pegar todas essas informações e transformar em uma história com personagens, enfim, nesse passeio? É uma delícia, né? Na verdade, o livro e os outros nove que estão no forno, eles são baseados em fatos verídicos. São viagens que nós fizemos, a nossa família fez. E a gente conta de uma maneira rimada, em forma de versos, todo o roteiro. A criança tem um olhar interessante, diferente, no momento de uma viagem? Tem. Criança vê o mundo com outros olhos. E muitas vezes isso é muito interessante, porque a gente volta aos lugares que a gente já conhece, só que agora a gente vai ver os mesmos lugares pelos olhos das crianças. E é completamente diferente. Então enriquece muito o passeio. Dá trabalho, viajar com criança é uma coisa que dá trabalho. Criar filhos dá trabalho, mas vale muito a pena, porque se torna uma viagem muito rica para a gente, os adultos e para as crianças também, que estão aprendendo coisas novas através da viagem. Uma ideia também, como a gente estava falando, é que esses livros sirvam como um roteiro, mas ele é um roteiro também, pensando nesse viagem que acerre alguns locais que tu dá, mas deixa espaço para que as crianças também possam utilizar e personalizar o livrinho, né? Exatamente. E os outros projetos quais são? Também continuam com essa ideia? Por exemplo, coloque aqui a sua foto preferida, o seu momento preferido, coisas desse tipo, né? Isso, o livrinho é interativo e ele tem esse formato pocket. Todos os nove terão o mesmo formato pocket, porque a ideia é a criança levar junto na viagem. Então é um livro para a criança, mas no final dele tem páginas com roteiro para os papais e mamães seguirem o roteiro. E as crianças têm, como ele é interativo, têm oportunidade de brincar durante a viagem, que a gente sempre precisa de entretenimento para as crianças naqueles horários que a gente fica no aeroporto ou no carro. A criança precisa de entretenimento, né? Então é uma ajuda. Há alguns desses locais por onde vão passear essas crianças nos próximos livros? Certo. O próximo livro vai ser sobre Minas Gerais, um feriado em Ouro Preto e em Otim. Uma viagem linda que a gente fez. Então esse é o próximo livro. Mas além desse, a gente tem em Foz do Iguaçu, a gente tem em Maceió, a gente tem na Bahia, no Rio de Janeiro, no Chile, Uruguai, Estados Unidos, várias cidades nos Estados Unidos. Então são vários destinos. Legal, muito obrigado pela tua participação. Aqui no Estação Cultura continua com a gente, né? E o site então do projeto é aspaciadeiras.com.br. E bem como o nosso assunto hoje é livros, a gente pediu para o ator, poeta e músico, o Gero Camilo, para dar dica de leitura para a Estação Cultura. Então, acompanhe a dica do Gero Camilo. Uma dica é o Zicartola, do Maurício Barros de Castro. É um livro sobre a história do restaurante Zicartola, que o Cartola e a Dona Zica fundaram em 1963. E que ficou, esse bar reunia boa parte dos bambas, dos grandes sambistas do Morro Carioca, Zé Kett, Nelson Cavaquinho, Elton Medeiros, o Cartola, o grande e divino Cartola. Então, é um livro que nos coloca em contato com o samba de raiz, com o samba puro, com uma galera da pesada. Zicartola, leiam. Outro lançamento para o público infantil é o livro Rosa, a Gata Limpeza, de Suzana Vernieri, que será lançado no próximo sábado na livraia Bamboletas. Tudo bem, Suzana? Tudo bom, Nilton. É o teu primeiro livro para criança, né? É o meu primeiro livro para criança. Eu tenho dois sobrinhos netos agora, de dois anos, e eu me inspirei neles, assim, e quis fazer uma coisa para eles. E eu tenho uma gata também, que tem 13 anos, está velhinha, e é a Rosa, o nome dela é Rosa. E aí eu juntei meus sobrinhos netos e a Rosa, e fiz o livro. É uma gata que... É uma gata vaidosa, é uma gata cheirosa, é Rosa, a gata limpeza. Ela tem amigos, ela é bonita, tem tudo de bom, só que ela tem um problema, ela não tem namorado. Aí, então, todo mundo diz para ela, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Aí ela faz, não consegue namorado. Daí ela resolve seguir a cabeça dela, e aí aparece o bigode. Bom, uma ideia também das crianças pensarem também um pouco de autoestima, e do como processar essas coisas, né? Porque as coisas estão muito em si mesmas, né? Sim, lida com o consumo também, né? Com essa cultura do consumo, tem que fazer isso, tem que ter... Dizem para ela que ela tem que ter olho azul, que ela tem que ter uma bolsa colorida, que ela tem que ter um vestido azul, rosa. E aí ela... Tudo coisas de consumo, né? E nada disso vai fazer com que ela tenha um amor, que ela tenha uma paixão, um namorado. Mas sim a própria inteligência dela, a própria personalidade dela, né? O livro tem ilustrações do Luca Bernieri, e a proposta também é convidar as crianças a colorir. Colorir. Exatamente. O Luca fez... Deixou espaço para a criança criar, né? E ele vai estar lá no lançamento, dia 23, das 10 às 2 da tarde, na Bamboletras, com uma oficina de aquarela para crianças. O livro é para crianças de 4 a 9 anos, mais ou menos. Então está todo mundo convidado a comparecer lá. Excelente. Legal e interessante pensar que ela é colorida, mas ela toma um banho e ela perde as cores, né? E aí ela começa a se apresentar em cada página, assim, as cores para que as crianças... Tipo, a oficina de aquarela vai ser muito útil para todo o resto do livro, para quem lê o livro, né? Vai ser muito interessante nesse sentido também, né? Sim, convida a criança a criar, né? A colorir, a mexer com as cores. Mas, por exemplo, o Pato Boia, ele é amarelo, que é o grande amigo dela que toma banho com ela. Só que no livro ele não está pintado de amarelo. Deixa espaço para a criança pintar o livro de amarelo. Ou pintar da cor que ela achar melhor, né? Ou pintar da cor que ela achar melhor, né? Bom, então lembrando o lançamento, Newton, você tem serviço? Então, o lançamento do Rosa, a gata limpeza, com oficina de aquarelas para crianças, acontece sábado, das 10h às 2h da tarde, na Bamboletras, Rua General Limiciva, 776. Bom, boa sorte para vocês nos lançamentos nessa área infantil aí. Obrigada. E a gente segue aqui falando um pouco mais sobre música, agora a gente fala. Agora a gente faz um breve intervalo, mas no próximo bloco a gente vai conversar com o músico e pesquisador Márcio de Souza sobre o lançamento de dois livros sobre a trajetória musical do compositor gaúcho Otávio Dutra. Antes da gente ir para o intervalo, o Márcio mostra um pouco para nós da obra do David Dutra ao vivo aqui. Por favor. Márcio de Souza sobre o lançamento de dois livros E aí E aí Márcio de Souza sobre o lançamento de dois livros E aí Márcio de Souza sobre o lançamento de dois livros E aí Márcio de Souza sobre o lançamento de dois livros E aí Márcio de Souza sobre o lançamento de dois livros E aí Márcio de Souza sobre o lançamento de dois livros E aí Márcio de Souza sobre o lançamento de dois livros E aí Márcio de Souza sobre o lançamento de dois livros Márcio de Souza sobre o lançamento de dois livros Márcio de Souza sobre o lançamento de dois livros E aí Márcio de Souza sobre o lançamento de dois livros Márcio de Souza sobre o lançamento de dois livros Márcio de Souza sobre o lançamento de dois livros Se inscreva no canal 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 E acho que esse questionamento Para elas é reflexivo De certa forma O Márcio de Souza e o Nivaldo José São os músicos convidados da Estação Cultura de hoje Eles que formam o do Retrato Brasileiro E o Márcio está lançando dois livros Que resgatam a história do compositor, violonista e maestro Que viveu em Porto Alegre na primeira metade do século XX, são esses dois livros que estão aqui O Espia Só, Espia Só, Espia Só, Espia Só, Espia Só, Espia Só, As Músicas de Otávio Dutra Oi Márcio, tudo bem? Bom, redescobrindo, a partir de uma curiosidade tua, foi a fundo numa pesquisa, trazendo o nome e a obra de Otávio Dutra de volta Que já foi muito falado no Brasil, que já foi muito falado no Brasil, trazendo ele de volta Para o pessoal redescobrir e conhecê-lo, isso? Isso, boa tarde para vocês Bom, na realidade, assim, esse é o coroamento de um trabalho já longo O esforço de muitos pesquisadores e músicos Para a gente chegar nesse resultado De uma biografia relacionada ao compositor Otávio Dutra Então, são vários encontros, vários esforços, apoiadores também Então, na realidade, é um trabalho que... Esse projeto tem, pelo menos, uma duração de dois anos Desde a aprovação do projeto Rumos Itaú, Rumos Culturais Pela Guarujá Produções Também, depois eu tive um encontro, uma conversa com o pessoal da produtora Para a gente fazer uma associação com o meu projeto de pesquisa Mas quem foi o Otávio Dutra? Essa negócio eu vou começar a falar, que vai muito longe Otávio Dutra, então, foi um compositor, violonista, bandolinista também, maestro Que viveu em Porto Alegre entre 1884 e 1937 Ou seja, praticamente na Primeira República, na República Velha Então, ele foi muito conhecido em Porto Alegre Que atuou em vários campos da cidade Que deixou um rico acervo de composições Para variados instrumentos E a gente está tentando fazer esse elo perdido Entre aquela época e a atualidade Ou seja, passou muito tempo, mais de 70 anos da sua morte E é naturalmente que os compositores vão sendo esquecidos Vão ficando no ostracismo E esse trabalho busca marcar mais uma vez a presença desse compositor Tão importante para a história da música de Porto Alegre e do Brasil Pois é, entre as relevâncias do Otávio Dutra Também está a questão até de ter sido bastante popular E ter transitar entre o erudito e o popular Pois ele fazia músicas para os blocos carnavalescos de Porto Alegre E também lançava alguns discos que tinham umas tiragens muito grandes para a época Exato Na realidade ele atuava em várias frentes Com uma necessidade de trabalho Do seu ofício de músico Ele foi um dos primeiros músicos a viver Especificamente da atividade musical em Porto Alegre E um campo bastante restrito Nos anos de 10, 20 Então atuar no arranjo de blocos carnavalescos era bem normal Fazer música para o teatro de revista Também foi coincidência ou não Mas a instalação da gravadora elétrica em Porto Alegre Nos anos de 1913 também Ele estava naquele momento com o seu grupo Terror dos Facões Ele gravou muito para este grupo Para essa gravadora E ficou registrado em chapas de 78 rotações E é um material, um documento histórico na realidade Tanto o acervo que foi preservado pela família Quanto as gravações são documentos históricos Que ajudam a contar a história de Porto Alegre Era uma música regional? Não, não dá para chamar de música regional Porque não se pensava muito em regionalismo à época Os compositores tinham uma visão Do que era fazer música brasileira Ou seja, Rio de Janeiro Que era o grande polo de criação musical Então fazer música no Rio Grande do Sul Com olhares na música brasileira O choro, o samba-canção Os ritmos que estavam em voga Os ritmos híbridos Então, claro que o regionalismo também estava presente Mas ele não era tão forte Eu não tinha uma preocupação De fazer essa divisão, essa acerção tão grande Com relação ao resto do Brasil Morar no Rio Grande do Sul, mas ser brasileiro Compor música brasileira Bom, no dia do lançamento Tem uma conversa sobre toda essa obra do Otávio Dutra Com quem? Com o Arthur de Faria? Como é que vai funcionar? Isso, claro, com o Arthur O Arthur é um grande batalhador também Sobre a história do Otávio Dutra Ele sempre que pode Tanto em publicações Quanto nos seus arranjos Ele está sempre batendo nesta tecla Já há muitos anos Inclusive mais tempo do que eu E o Arthur vai Nós vamos discutir várias questões Sobre a música do Otávio Dutra O destino do seu acervo Que música foi essa? Vamos tentar Vamos botar na roda Várias discussões Que eu acho que esse é o momento O Otávio Dutra A gente já avisou Que ele é um grande compositor Já falamos Está na hora de fazer o quê? De gravar o Otávio Dutra De editar partituras De estudar o Otávio Dutra O que a sua música diz Como ela foi feita Eu acho que essa é a questão É publicar Porque senão a gente vai continuar Sempre naquele discurso laudatório Foi maravilhoso Foi um grande músico E não passa disso Então eu acho que agora Com essas publicações A gente vai marcar passo Para começar essa empreitada Um sucesso de Otávio Dutra Para a gente pensar Por exemplo Qual é? Por exemplo A música Celina é um sucesso? É O conceito de sucesso Eu não sei se eu vou conseguir Associar ao Otávio Dutra Porque a gente tem hoje Uma referência de sucesso Como vendagens De milhões de discos Mas ele vendeu 40 mil discos É É o que diz Algumas cartas Otávio Dutra O que também fala São hipóteses A gente não teria como Mensurar essas vendagens Mas se tiver sido verdade Realmente 30 ou 40 mil cópias Para 1913 Realmente é um recorde Ele teve um outro recorde Foi de gravações De registro de composições Em 1915 Ele foi o compositor brasileiro Que mais registrou Composições no Brasil De chapas de gramofone É um outro recorde Que ele detém E a Celina realmente Ela atingiu um sucesso Muito grande Porque ela se tornou Partitura A música em partitura Gravação de gramofone Ela é uma música Tocada no Saraus Foi gravada duas vezes No Rio de Janeiro Pelo Eduardo das Neves Pelo Terror dos Facões E ficou na memória É uma das músicas Que ficou na memória Até hoje Do Otávio Dutra Bom, e é com essa composição Executada Pelo retrato brasileiro Isso Retrato brasileiro Que a gente encerra A estação cultura de hoje E a gente volta amanhã Ao vivo À 1h15 da tarde Com reprise Às 8h da noite Isso, né, Neto? Pois é E terminamos então O programa de hoje Com mais uma composição De Otávio Dutra Por favor, Celina O programa de hoje Amém. 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 Amém.